O periqueto australiano, ele leva entre 17 e 18 dias, no máximo 20 dias, para reclusão dos filhotes. Os filhotinhos, quando vem a nascer, depois de 18 dias, ele com 27 dias, ele está todo empenadinho, desse jeito aqui. Desse jeito aqui, um tem 27, o outro 29, fica desse jeitinho aqui, está vendo aí?